Vamos no ar Sobricolou de coração Fiquei no sul Fiquei no sul Fiquei no danço, caralho Fiquei no sul Fiquei no sul Fiquei no sul Fala galera, vamos começar mais um vídeo Agora sim vamos dizer que o campeonato carioca Começa, porque é o primeiro clássico do ano Fluminense do Botafogo Estou aqui na companhia do meu filho, do Nico Estamos sozinhos lá, vamos encontrar a galera como sempre Mas é isso, dia feio Está chovendo aqui bastante Então não sei como vai ser o público Já não estava muito bom Porque a galera que a sócia não está muito de acordo De pagar o ingresso, mas A Ferdi fez antes pagar, não tem jeito Então expectativa de público não tão grande Para um clássico, mas o mais importante A expectativa de vitória hoje Com o time titular, vamos lá Fala galera, lembrando que o nosso vídeo Está sendo patrocinado pela Extractobank Nossa patrocinadora oficial aqui do canal Hoje não vou dar muitos detalhes não Quero que vocês entrem no link que está aqui na descrição No site Foca no Flu, vai lá na parte Extractobank Ou então tem o WhatsApp aqui também na descrição Do nosso representante Vai lá, você vai ver que é ó Vou dar uma dica Uma das franquias mais baratas, mais acessíveis do Brasil Eu tenho um amigo Que em dois meses que ele virou franqueado Ele já conseguiu recuperar o seu investimento Então ó, o negócio é bom, tá bom? Extractobank Fácil, rápido e seguro Quatro e meia Um público aqui, um entorno Como é clássico, está fechado, né? Só passa a tricolor para lá Vamos embora Estou com meu filho aqui Não vou ficar na chuva não Vou entrar cedo Cinco e meia Estou aqui com o Gui Soares Tricolor O canal do YouTube Gui, como é que está chegando para o jogo? Como eu falei, né? Clássico Se vence, né? É isso Um a zero está valendo O campeonato começa hoje Eu quero dois gols Eu quero dois diferenças Hoje é que dá o diferencial para o campeonato inteiro Começa a ganhar clássico É isso que faz E no clássico quem que aparece? O L, né? O golzinho vai marcar Um golzinho pelo menos Agora sempre é o Tocicolor Melhor ainda Valeu, Gui Tudo bem, irmãozinho de JG? Está ficando famoso, hein? O fluence número do Fluminense Entra aí também no YouTube Canal do JG Está na descrição aí Feliz de todo o sucesso, irmão Tamo junto Julinho Fusão Botafogo O que é que ativa para o jogo de hoje? Qual é que é o Fusão? Qual é o Fusão? O golzinho do Caminho hoje? Tem que ser, né? Tem que fazer o Edson É isso, vamos embora Não quero enfrentar a sua tela Tamo junto O que é 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 Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vindo para que eu nunca vi, ninguém ia lutar lá Jogadores quando choram, eu vou ter torcida pra coiar Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vazia, hein? Cadê você? 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 Cadê você É a entrada do Fusão em campo Vambora, o campeonato começa hoje, porra Vamos, Fusão Bola rolando no Maracanã, primeiro clássico do ano, Fluminense Botafogo, vambora Vambora, o campeonato começa hoje, porra Vamos, Fusão Bola rolando no Maracanã, primeiro clássico do ano, Fluminense Botafogo, vambora Final de primeiro tempo no Maracanã, Fluminense 1, Botafogo 1 Américo, primeiro tempo, feio né, feio, poucas chances de voo, Fluminense 1 e o Botafogo também não jogou O que você espera pro segundo tempo, cara? Melhor, eu muito, eu ganho o jogo da game pra procurar melhorar o ataque Vai ter que tirar logo o Yabo do cara, né mano? O Yabo fica de ser o primeiro, só tá, parece o muro, a bola bate fora Mas confiante ainda na vitória? Sim, sim, meio a zero, oito de um volta Pô, e outra coisa, o juiz tá chato, hein O juizinho tá parando toda a bola, cobra a mão, porra, tá fora Mas vambora, vamos ganhar essa porra Valeu Vambora, começa o segundo tempo Vambora, Flusão, vamos ganhar essa porra Boa, Diniz, vambora Vambora, fã, 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 fã! Pelo que a bola, cã, fã, 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 fã! Caralho, pavela de porra E essa noite, queremos se ganhar De novo, construirem Vamos porrar! Vamos porrar! Sou tricolor de coração! Primeiro sul! Ele caiu! Eu não vou dançar, caralho! Vê, pô! Pô, não podia perder esse pênalti, caralho! Por que não foi o ganso, porra? Gol do Botafogo. Samuel Xavier, não sei o que não está marcando, deixa o cara sozinho, porra! Fedimento, fedimento! Checando o VAR, o juiz. Vamos ver o que ele vai dar. Vamos ver o que ele vai dar! ... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL